respiratórias na Paraíba. Isso mesmo. Gente, algumas cidades aqui, Monteiro e Sousa, é perto, não sei se é perto, é mais ou menos, acho que no caminho, é mais ou menos próximo, né, aqui. Mas estão liderando aí. E hoje o tema da gente é sobre isso. Nosso infectologista doutor Fernando Chagas já está aqui junto comigo. Bom dia, doutor Fernando. Pra tirar nossas dúvidas, você que está aí do outro ladinho também pode estar participando. Se você mora em Monteiro também, em Sousa, o pessoal que mora aí fora, no Alto Sertão também, pode estar participando, manda sua mensagem pra cá, sua pergunta, sua dúvida, pode passar aí um áudio também pra nossa produção, tá, gente? Não precisa se identificar se você não quiser, mas fique à vontade. Nosso telefone é esse, é o 981-457570. Fique à vontade pra tirar todas as suas dúvidas. Doutor Fernando, bom dia, seja bem-vindo. O que é que seria síndrome respiratória aguda grave? Explica pra gente. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, Marília, síndrome respiratória aguda grave é uma consequência de infecções respiratórias, que podem ser provocadas geralmente por vírus, mas também por outros micro-organismos, como até mesmo bactérias. Por exemplo, uma pessoa que pega influenza vírus, que é aquele vírus que causa gripe, e evolui pra forma grave da doença. Aí sim, a forma grave da doença é a síndrome respiratória aguda grave. É quando pega os pulmões, chega ao ponto da pessoa muitas vezes precisar ir pra um pronto-socorro, utilizar máscaras, muitas vezes, infelizmente, até mesmo indo pra UTI. Não só a influência pode provocar, como a gente viu muito nesse período de pandemia, o Sars-CoV, o vírus que provoca Covid-19, também pode provocar, adenovírus e outros vírus. Você vê uma quantidade grande de micro-organismos que podem provocar essas entidades. E é importante a gente discutir isso agora, porque a gente teve um período muito sofrido, né? Nesse período agora de São João, nesse período de chuva, com muitas crianças, inclusive indo pras UTIs em todo o estado, em todo o país, né? Mas a gente acaba tendo a ideia, achando que, não, passamos por isso. Não, a gente ainda continua vendo muitas crianças adoecendo de doenças respiratórias. E se a gente, primeiro, não evita a doença respiratória, e segundo, quando identifica, não leva no momento certo, a criança corre o risco de evoluir, de sair de um quadro leve pra esse quadro grave, que é a síndrome respiratória aguda grave. E aí, quais são os síntomas? O que é que a criança, ela começa a sentir? Pois bem, a maioria dessas doenças respiratórias, Marília, elas começam com um quadro que a gente chama de via aérea superior, né? Muitas vezes a criança começa com a garganta doendo, começa com coriza, começa com tosse. Criancinha maior, né, que já pode externar, falar direitinho, já começa a botar a mãozinha na cabeça e dizer, mamãe, papai, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre. E, na maioria das vezes, tende a evoluir daí pra cura, né? A maioria das vezes, a gente costuma dizer que esse auto resolve, né? Mas, em algumas situações, a criança pode, depois de 3, 4 dias com esses sintomas, começar a apresentar aí sim, que é importante os pais, as mães, os parentes, saberem identificar que são os sintomas de gravidade. Que sintomas são esses? A criança começa, primeiro, a persistência da tosse e começa a identificar o que a gente chama de tiragem intercostal. O cansaço, fica aquele movimento pulmonar, né? Você começa a ver, por exemplo, batimento de asa de nariz da criança, começa a bater esforço inspiratório, você começa a ver a criança mais agitada, né? Você pega aquele aparelhinho oxímetro que a gente bota no dedo e conta a quantidade de oxigênio que tem no sangue, quando a gente coloca no dedinho, a gente tem que, quando olhar, perceber que tem que estar acima de 90% de oxigênio no sangue. Muitas vezes a mamãe e o papai botam em casa e tá abaixo, tá 88, 87, né? Muitas vezes a persistência da febre, 3, 4 dias de febre persistente, a gente já começa a ter medo em relação à evolução pra forma grave. É nesse momento, tanto da persistência dos sintomas, como assim, o sintoma respiratório, que a gente precisa levar a criança na urgência, porque muitas vezes a criança vai precisar de oxigênio, vai precisar de remedinho na veia, vai precisar de uma estrutura melhor pra poder proteger a saúde dela e evitar que ela sofra mais. É verdade. Então, o que fazer? Vamos lá. Nesse caso, os pais estão nos assistindo agora, o que fazer? Começou a apresentar alguns sintomas, já leva logo, começa a dar a nebulização, vi ali um menino com a nebulização, dá alguma medicaçãozinha pra ver se melhora ou já leva direto ao médico? É, a gente orienta o seguinte. Leva no hospital, pediatra... É, uma pergunta maravilhosa porque muitas vezes, muitas vezes, leva muito precocemente, né, e às vezes, você lembra da última vez que a gente esteve aqui, que a gente discutiu, você até falou da questão da rinite, da alergia, muitas vezes se você leva precocemente, não se trata de uma infecção, se trata de uma alergia, por exemplo, e no ambiente hospitalar ou na urgência, a criança se expõe a uma infecção de verdade, você imagina a situação. Aconteceu muito isso. Acaba pegando, né? E olha, é na situação. Quando a gente dizia lá atrás, lembra da pandemia, né, olha gente, fica em casa e se tiver sinais de alerta, leva e dera a evitar esse tipo de situação, né, porque muitas vezes, no medo da doença, você expõe a criança a outras doenças. Então, o que é que acontece? A criança começou a aquarizar, a criança tá molezinha, tá com dozinha de cabeça, tá com febre, tem algumas coisas que você pode fazer em casa sem problema nenhum. Você lembra da última vez, a gente até conversou sobre isso, a lavagem da narina, a lavagem maravilhosa, muito importante. Só tem que evitar usar, por exemplo, soro gelado, né, as pessoas compram soro, botam na geladeira, e aí pode piorar. Então, soro, se você compra soro fisiológico comum, deixa no ambiente mesmo, ele pode passar dias fora da geladeira sem problema nenhum, lava o nariz da criança com soro, né? Algumas medicações que não tem problema, que são aquelas medicações que a criança já faz uso, que a mamãe e o papai já dão à criança, que são sintomáticos, remédio pra febre, remédio pra dor de cabeça, esses também não tem problema, né? É importante tirar o sofrimento da criança. E a boa hidratação, a boa alimentação nos primeiros dias? Depois de dois, três dias, a criança persiste no quadro e começa com cansaço ou piora, né? Por exemplo, a criança tá dois, três dias com aquela febre 38, 38,5, com dozinha de cabeça, começa dois, três dias a piorar a dor de cabeça, piorar a febre, o padrão respiratório piora, aí é importante levar pra urgência. Então, não leve de imediato, observe a criança, vê muitas vezes se não se trata de uma alergia ou um resfriado, que em dois, três dias se resolve. Com a persistência ou com a piora, levar pra urgência. Aí sim, é preciso avaliação médica, muitas vezes até mesmo exames de sangue, pra detectar algum risco aí pra poder atuar no momento certo. Como se prevenir, doutor? Tem muita gente que dá vitamina C direto pra criança, aquelas gotinhas, né? Ou sei lá, outra coisa. E aí, vitamina C, é importante a gente estar dando direto? Ou não pode dar vitamina C assim todos os dias? Tem que ter um período pra parar? Como é que é isso? Como é que a gente pode se prevenir? Ah, pergunta importante demais também. Muito suco, muita alimentação tem que ser rica, lógico, a gente sabe que tem que ser. Mas como se prevenir? É difícil, a gente tá em vários ambientes, né? A criança vai pra escola, escola é um lugar onde, infelizmente, é onde elas pegam mais, né? Uma virose ou outra, porque sempre tem um amiguinho ou outro que tá. Não tem como a gente chegar e dizer, vai menino, vai só de máscara. Meninos vão ficar usando máscara direto, né? A não ser na Covid, que a gente sabe que na Covid realmente eles ficaram conscientes e não tiravam a máscara, estavam tudo direitinho. Mas, assim, nesse caso, como é que a gente pode fazer o que a gente faz pra se prevenir, pra que não adoeçam tão fácil, né? É o seguinte, há uma crença popular que a gente tem que ter muito cuidado, que é aquela crença que, ah, chá vem do natural, não faz mal. Não, isso tá errado. Até porque os venenos também vêm de plantas e fazem mal. E fazem mal do mesmo jeito, né? Ah, vitaminas não fazem mal. Não. Existem vitaminas que a gente chama de hidro, vem de água, solúveis, aquelas que se diluem na água, que saem na urina, não tem problema. Vitamina C, por exemplo, é uma delas. Mas existem vitaminas que podem se acumular no corpo e podem causar, hiper, que vem de muito, vitaminoses. Vitamina A, vitamina D. Muitos têm usado vitamina D, né? Muitas vezes sem a necessidade da reposição. Ah, vou tomar vitamina D todos os dias pra manter a imunidade. Tem um risco, porque existe o acúmulo da vitamina D que pode causar intoxicação. Por incrível que pareça, tudo em excesso faz mal. Tem aquela máxima que a gente diz, né? Que muitas vezes a diferença do remédio pra o veneno é a dose, né? Verdade. Então, evitar essa questão do abuso das vitaminas. A vitamina C não tem esse risco do acúmulo, mas não existe evidências muito fortes que justifiquem o uso dela pra evitar uma doença. Não existe essas evidências. Ah, mas se... Então não faz mal. Não, não é bem assim. Tem toda a questão do gasto do dinheiro com a medicação, muitas vezes desnecessária. Você já tem a vitamina C em uma série de alimentos, já é uma boa fonte, né? Ah, mas eu gosto de consumir. E pronto, se você tem a prática, se há uma crença que eu também não posso bater de frente com ela, porque como eu disse, não existem evidências contra e nem a favor tão fortes, eu posso dizer o seguinte, que use de forma moderada, não precisa todos os dias. Agora, infelizmente, não vai evitar infecções. O que é que vai evitar infecções? As boas práticas. Alimentação saudável, balanceada, sem excessos, dormir bem todos os dias, evitando excessos, tanto de um lado ou outro, o excesso do anda dormida também não é bom, mas também a falta dela é um prejuízo tremendo. No caso de adultos, o consumo, abuso da bebida alcoólica, do cigarro. Crianças. Crianças estão com sintomas respiratórios. A criança está com sintomas respiratórios? Coloca máscara, ensina a criança quando ela estiver corizando com tosse, ela utilizar máscara para não passar para os amiguinhos, evitar levá-las para o colégio, para a creche. A gente sabe da situação do país, muitas vezes não tem como, a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa estar tudo bem, então que se oriente na escola e que a criança use máscara na escola para evitar o ciclo de transmissão. Se todos fizerem isso, o seu filho que está em casa vai adoecer menos, porque como o Marília bem falou, o colégio acaba sendo, a creche acaba sendo um dos grandes disseminadores de vírus, e a gente não tem como evitar isso, né? Então que a gente diminua o impacto. Outra coisa importante também, gente, é o que eu falei agora, o abuso, tomar cuidado com o abuso, especialmente a automedicação. O povo tem mania de tomar antibióticos em casa, antibióticos é para matar bactérias, não para matar vírus. Muitas vezes você tem um restinho de antibióticos, você falou, fulano tomou, ficou bom, vou tomar também. Não pensem assim, porque você está selecionando bactéria muito irresistente, e você pode trazer problemas terríveis para a saúde de toda a família. Tem muita gente que toma remédio, às vezes, sem necessidade, né? Qualquer coisa, opa, vou tomar esse remédio. Ah, vou tomar esse porque fulano tomou e deu certo. Esse negócio, esse automedicário é muito perigoso. E a gente está com problema sério no país. E tem gente que toma remédio, tem gente, ah, estou com uma dor de cabeça. Vou tomar dois para ver se passa. Um não é o suficiente, é. A gente está com problema sério, Marília, para você ter uma ideia, o Brasil, é verdade, o Brasil é um dos países no mundo que mais consome medicamentos para dormir. Ah, não consegui dormir hoje, então vou tomar remédio para dormir. Gente, não é assim, tá? Tem uma série de fatores que contribuem, até mesmo, o abuso na tela, do celular, né? Tira o sono, porque mexe com o ciclo cicladiante da gente, e atrapalha o corpo de entender que é o momento de dormir. Então, não é para estar se automedicando assim, porque é o problema. Muitas vezes causa dependência. A pessoa tem que tirar a tela, pelo menos, algumas horas antes. É, é verdade. Não é para você conseguir dormir, porque senão você não dorme, realmente. Tem aqui pergunta, vamos lá, solta a pergunta aí. Bom dia, eu gostaria de saber que a minha menina de um ano está com aquele catarro, aquele gorro. Eu não sei que gorro é esse, mas o doutor Fernando deve saber. Ela quer escarrar, mas não pode, o que eu posso fazer? Porque, às vezes, criança de um ano, gente, não sabe ainda. Não sabe escarrar. Então, você tem que pegar com a bobinha mesmo e tirar, né, doutor Fernando? Perfeito, perfeito, Marília. Perfeito, meu amor de Deus. Marília está perfeito aqui. Eu dormi, menino, já sou experta. Já está experta. Exatamente isso, a lavagem nasal. Olha, e tu acredita que tem criança da idade do meu filho que não sabe fazer isso ainda? Não, a mãe não ensinou. A mãe não ensinou ainda. Eu fico pensando assim. Aí, às vezes, está doente, fica o nariz escorrendo. E eu, bota para fora e a menina não sabe. Agora, tem uma informação importante, que é o seguinte, muitas mães confundem, sabe o quê? O refluxo que a criança tem, porque o refluxo, o ácido do estômago, ele sobe e ataca a garganta também. E a criança, ela acorda, muitas vezes, a pessoa tem impressão que ela quer escarrar ou ela acorda tossindo. Mas não é um problema respiratório, é refluxo do esôfago para o estômago. Então, nessas situações, o que é que a gente orienta? Bota um pedalzinho, três dedinhos, uma madeirazinha de três dedinhos na altura, na cabeceira da cama, do lado da cabeça da criança, para ela dormir com a cabeceira um pouco elevada. Só isso, vocês vão ver que a criança vai tossir menos, não vai ter esse probleminha, que muitas vezes é confundido, que é como se a criança quisesse escarrar, que na verdade é refluxo. E também evitar a criança dormir de barriguinha cheia. É verdade, que aí complica, né? Mas, minha gente, a bombinha vai na farmácia. A bombinha, pelo amor de Deus, ajuda a gente demais. Pensa que essa bombinha me ajudava? Bora conferir. Só uma reportagem aqui, tem tese aureliano, que tem tudo a ver aqui, né? Sobre o aumento do caso de síndromes respiratórios aqui na Paraíba. Solta aí, vai. Foram 50 óbitos registrados por síndromes respiratórios aqui na Paraíba neste ano de 2023. Além de 3.200 casos de contaminação. Os óbitos, principalmente, estão espalhados nos municípios de Souza, Monteiro e João Pessoa. Ainda tem um óbito em investigação no município de Santa Rita. A Secretaria de Saúde do Estado ainda informa dados com relação à Covid-19 aqui na Paraíba. Este ano, até o momento, foram registrados 45 óbitos e mais de 200 casos de contaminação. Principalmente, essa contaminação envolvendo o público 80 mais. 28% desses casos atingiram esse público, que é um dos mais vulneráveis à contaminação da doença. O Secretário de Saúde do Estado, Johnny Bezerra, reforça a importância das medidas de prevenção e também, principalmente, está com a imunização em dia, já que já está sendo oferecida para a população a imunização bivalente contra a Covid-19, que seria, então, a quinta dose. Essa imunização é oferecida gratuitamente nos municípios e também ele reforça a importância de estar atualizada a vacinação contra a influenza. Também é oferecida gratuitamente nas unidades de saúde da família e pode ser aplicada junto com a vacina da Covid-19. E esse reforço deve ser priorizado, então, crianças e idosos. A população, então, que está mais vulnerável a contrair esse tipo de doença e desenvolver as formas graves dela. Thaís Aureliano, para a TV Arapuã. Thaís, minha gente, eu queria até perguntar aqui, a doutor Fernanda, a gente falou muito de criança, né? Mas tem muita gente com essas tosse, essas síndromes de resfriado, até idosos, né? A gente fala idosos porque idosos e crianças, minha gente, é tudo parecido, eu acho, né? E volta a ser criança novamente. E aí, está dando também em adultos? Como é que está sendo? A gente viu que em casos de criança está acontecendo bastante. Mas e nos adultos, como é que está sendo essa síndrome respiratória aí? É, que a gente está com a quantidade de vírus até relativamente alta circulando em todo o país. A gente tem influenza, né? Influenza, em detalhe, mais de um tipo de influenza. Tem um outro vírus chamado adenovírus, que tanto pode pegar a respiratória como abdominal, muitas vezes a pessoa só tem diarreia. A gente tem rinovírus, a gente tem o Sars-CoV-2, né? As variantes, que é o vírus que provoca Covid-19, tem as variantes circulando também. E talvez a gente esteja esquecendo muitas vezes do teste do Sars-CoV-2. Porque pode ser Covid. Ontem, um amigo meu diagnosticou Covid, né? Entrou em contato comigo. E ele até disse, olha, ele nem sabia que estava circulando ainda no país, está circulando no país também. Acha que acabou ou pronto? Não acabou. Então, é importante a lembrança das diferentes vacinas que a gente tem no serviço aí expostas para todos. A vacina contra Covid, a vacina contra influenza, vacinas contra sarampo, as outras demais vacinas do nosso plano nacional de imunização. A gente teve uma queda absurda nesses últimos anos, que a gente chama de cobertura vacinal. Isso é um risco grande para o país. Só para você ter uma ideia, a gente está correndo o risco de ter novamente casos de sarampo. Sarampo é uma doença devastadora, né? E é uma coisa que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. O reflexo, infelizmente, dessa queda aí da cobertura vacinal. Então, vacinar os idosos, vacinar as pessoas, todas que têm acesso, que têm o direito da vacina, não tenham medo da vacina, já são, a vacina da Covid, já vou completar quatro, três anos já de vacina da Covid. A gente ainda está vendo, infelizmente, pessoas morrerem de Covid. Exatamente. Você não está vendo, ah, mas as pessoas vão morrer da vacina. Não, gente, se existisse um plano maquiavélico mundial para que a vacina mate as pessoas, muito pelo contrário, era melhor não vacinar, porque as pessoas iam, infelizmente, né? E não é assim que acontece. As vacinas já mostraram ser inseguras. Vamos nos vacinar contra a Covid, vamos nos vacinar contra a influenza, ou seja, vamos nos vacinar contra os diferentes vírus e micro-organismos que a gente tem para a gente se proteger, é um mecanismo de proteção. E os idosos, como você bem falou, são dos grandes, grandes, infelizmente, públicos que sofrem com isso, por exemplo, contra a influenza. A influenza mata muito idosos, gestantes e crianças pequenas. Com certeza, mata mesmo, viu, gente? E a gente viu aí, está um numerozinho aí crescendo, mas enfim. Impressionante, né? Tem mais uma pergunta, bom dia, meu bebê de dois meses, ele teve bronquite. Ele fez tratamento, mas ainda está tossindo. O que façam? Eita, bronquite. Eita, bronquite, 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 tem tudo que tem bronquite. É, bronquite é o seguinte, quando a gente inspira, inspira, os tubinhos, eu vou botar dessa forma para todos entenderem, os tubinhos, os canos que levam do nariz para os pulmões, são os brônquios, são os verdadeiros canos, eles também podem inflamar. Os vírus vão lá, os bichinhos vão lá, inflamam, o nome disso é bronquite, tudo que tem quite no final, íntimo final é inflamação. Lembra, apendicite é a inflamação do apêndice, pancreatite é a inflamação do pâncreas, bronquite é a inflamação dos bronquios. Qual o problema? Que dá muita tosse, e a pessoa pode ficar com tosse até seis semanas, seis semanas depois do quadro. Você fica boa do resfriado, você fica boa da doença, mas fica seis semanas de tosse. Doutor, o que eu vou fazer? Aí é um perigo, porque muitas vezes as pessoas pensando, ah, eu quero ficar boa, e toma, por exemplo, corticoides, que são medicamentos que se não forem bem prescritos, são extremamente perigosos. O ideal, de fato, é evitar substâncias ou situações que piorem a tosse, cigarro, fumaça, lugares com muita poeira. E é boa hidratação. Existem algumas medicações que se vendem na farmácia sem receita que podem ajudar, mas a gente também tem que ter cuidado com isso, Marília. Vou dar um exemplo pra você. Muita gente com esse tipo de tosse, que não é um tipo de tosse por ter catarro preso, aí compra, por exemplo, espectorante. O medicamento espectorante é pra, ou o nome já tá dizendo, pra espectorar. Então você vai tossir ainda mais, né? Você tosse ainda mais. Ou compra um que é da classe dos fluidificantes, que é pra fazer com que o catarro fique mais líquido. E muitas vezes você nem tem catarro, é só irritação. Então você tá tomando desnecessariamente o medicamento. Olha como é perigoso. Até medicamento da tosse existe a indicação correta, que no caso seria os antitucígenos. É outra classe, né, de medicações. Ou seja, tem que saber qual realmente você vai tomar. O ideal seria o médico prescrever, mas ou você não tendo acesso ao médico, como são medicamentos que não são controlados, você pode ter a orientação do farmacêutico na farmácia. O farmacêutico é um profissional extremamente importante e ele é subutilizado nesse país. Você pode pedir orientação ao farmacêutico da sua farmácia. Vá lá, peça o conselho dele, a orientação dele. Ele não vai prescrever, ele não pode, claro. Quem diagnostica e prescreve é outro profissional, mas ele pode orientar aquele medicamento que você faz uso, como usar de forma correta. É verdade. Às vezes a gente realmente vai na farmácia e diz, olha, meu filho, eu tô tossindo tanto. Me dê aí, pelo amor de Deus, eu vou ter um remédio pra tosse. Mas ele não sabe que tipo de tosse você tá vendo. Exatamente. Realmente. É o grande certo que não. Eu lembrei da minha sogra, agora ela tá assistindo, que ela tava acordada. E aí, vou comprar o espectorante que eu tô tossindo tanto pra ver se eu melhoro. E tosse mais. E tosse mais. E tosse ainda mais, é mesmo. Mais espectorante. Eu fui pra um médico um dia, e aí eu ia viajar. E eu disse, pronto, olha, me dê logo tudo que é de remédio. Ele me passou um xarope, que não pode dar pra criança. Inclusive, esse xarope é só a partir de, né, é pra adulto mesmo. E ele disse, esse xarope aqui, você só compra com a receita. É um xarope que você vai tomar, eu duvido, pay buff, é pay buff. Eu disse, pois não é mesmo? Teve um dia que eu precisei tomar. E aí, quando eu tomei, gente, eu fiquei boazinha. Diz, rapaz, esse negócio aqui, bom, é esse aqui, sempre que eu vou comprar. Mas, realmente, tem que ter. Tem algumas tosse. Só pode usar se for, se você tiver com... Eu sei. Mas, é, com sintomas, né, que ele falou. Aí eu digo, rapaz, eu gostei desse xarope. É um xarope que ele quer, viu? E outra coisa, tosse muito longas, se você não tem o histórico de um, por exemplo, nesse caso aí, a criança teve bronquite. Então, a gente espera, infelizmente, que fique alguns dias ou até semanas tossindo. Mas, se você não teve, você que tá nos assistindo agora, você não teve nada, você não teve bronquite, você não teve esfriado. Se você começou a tossir, se você passar 15 dias tossindo, e ainda tá aí com perda de peso, sem se alimentar, ou tá tendo febre, você tem que pensar em uma outra doença. Sabe qual é a doença? Tuberculose, tá? Então, tosse acima de 15 dias, que não tenha tido inflamação, infecção antes. A gente precisa pensar na tuberculose. Eu não tô dizendo que você tá com tuberculose, não. Mas, é importante investigar, porque a gente já deveria ter resolvido o problema da tuberculose nesse país. E, ano após ano, mais pessoas acabam adoecendo, e o ciclo aí de transmissão continua ocorrendo. Maravilha, viu? Deixa eu ver se tem mais perguntas aí, Duduinha. Tem mais alguma pergunta, que ela sempre tá organizando as perguntas? Tem, bora lá. Bom dia, meus filhos têm a imunidade muito baixa. Aí, faço o tratamento. Mas, quando vão para a creche, o meu jeito é normal. É. Sempre vem com o nariz escorrendo ou com tosse. O que devo fazer pra evitar esse problema? Você não vai botar o seu filho da bolha, né? Porque, infelizmente, não pode. Marília, você tá expert. Então, vai ter que pegar tosse, gripe, porque é a imunidade da criança, né? Ele tem que adquirir corpos, digamos assim. Marília tá expert, gente. Vocês tão vendo, olha. Ela tá expert. Mas, é, né? Não, a gente fica... Ai, meu Deus. Meu filho vai pra escola. Quando a gente tem filho, a gente vai... Eita, vai começar. Aí, pra escola. Primeira semana, pode ter certeza que você já vai... E você falou, perfeito, bolhas, né? A gente tem gerações, a gente chama de gerações de apartamentos. Não botava um filhinho... Bote o pé do seu filho e da sua filha no chão, no chão da praia. Na areia, deixe fazer tudo, deixe correr. Cria anticorpos, protege. A criança adoece, em média, seis vezes por ano. Isso é comum, tá? São as... Faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Agora, é óbvio que você pode diminuir isso aí. Como? Algumas práticas que diminuem bastante o adoecimento da criança. Lavagem das mãos. Criança chegou em casa da creche, chegou em casa do colégio, Lava as mãozinhas da criança. Doutor Fernando, não lava as mãos. Eu digo, ó, passa pro banho. Lava as mãos. Lava as mãos. Toma banho, menino, pelo amor de Deus. Impressionante como adoece menos. É verdade. Outra criança tem uma prática de levar a mão à boca, converse com a criança, trabalhe para que ele vença essa prática, porque é a prática de levar a doença pra dentro do corpo. A maior prática que se tem é a arrué unha, botar o dedo na boca, é a grande transmissão de vírus e de bactérias também, né? Outra coisa, compartilhar alimentos, compartilhar copos, compartilhar objetos de uso pessoal. Criança faz muito isso. Se você sempre tem o hábito, ensina o seu filhinho a não compartilhar copos, pratos, né? Se tiver de compartilhar quimento, dê uma alimentação pro abiguinho, né? Que dê pra ele. Mas compartilhar tem esse risco. É verdade. Então, são práticas simples, mas diminuem bastante o adoecimento do seu filho. Ah, meu filho tem imunidade um pouco mais prejudicada. É a alimentação, é o estímulo com as vacinas, as vacinas sempre, deixar o calendário vacinal tudo direitinho, tá? E expor mesmo, não tem problema. Você vai ver que com o tempo ele vai se recuperar, vai ficar bem, e quando for um adolescente, um adulto, vai adoecer muito menos. Pois é, os meses até adoece menos. É, mas gente, é verdade. Por quê? Se você tiver os cuidados, tudo direitinho, dá tudo certo. Eu sou aquela. Lá em casa tem cachorro. Então, ontem eu tava mostrando pro meu filho. Tá vendo aqui que deixar o cachorro lamber, mão, qualquer coisa, isso aqui transmite bactéria. Então, cuidado também com os animais. Tem risco, é. A gente tem que deixar os animais bem vacinados. Eu não sou a favor. Gente, quem quiser botar seu cachorro em cima da cama, fica à vontade. Não sou a favor. Ai, Marília, eu fui vencido. Não sou a favor mesmo. Lá em casa, minha esposa adora, e eu fui vencido, e tenho dois. Eu não sou a favor. Cachorro é cachorro, tem que ficar no chão mesmo, vai fazer a caminha dele ali. Mas botar aí em cima da cama, do sofá, essas coisas, eu já não sou a favor. E a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem uma bactéria na boquinha dos cachorrinhos, que é a pastereula mutosta. Olha que palavrão, né? É. Ela pode entrar na ferida e pode causar infecção. Então, a gente tem que ter muito cuidado, evitar, como você bem falou, você tá expert. É, evitar a mucosa da gente, ferida, evita isso, né? É verdade. Os animais são maravilhosos. Como eu disse, já fui vencido lá em casa. Minha esposa bota em cima da cama e eu acabo dando carinho. Dando carinho. A gente tem que ter muito cuidado. É vacinar os animais, cuidado com o banho dos animais. E outra coisa, quando sair com os animais, o contato com outros animais, é importante que os outros estejam vacinados e bem cuidados. Porque senão eles podem passar doença pro seu animalzinho, consequentemente pra sua família e pra todos, todos sofrem de dentro de casa. Vai passear lá das patas do cachorro, quando chegar em casa. Mas, enfim, a gente também tem que fazer toda a parte, né? Mas é isso, doutor Fernando. Eu não sou muito a favor. Não, eu não sou. Então, quando pega no cachorro, qualquer pessoa, pegou no cachorro lá em casa, lava a mão. Vai pegar em alguma coisa. Eu não sei se é porque eu mansa da Covid, eu já tinha esse hábito de lavar as mãos. Eu acho que eu tenho algum problema, gente. Eu lavo a mão direto. Não é problema da proteção. Lava a mão. Lava a mão. Nossa, que danado. Vai cair minha mão. Daqui a pouco cai, né? De tanto que eu lavo. Mas você não adoece menos? Você percebe que adoece menos? É, eu acho que sim. Eu não sou de adoecer muito, não. É, pra você ver, eu tive Covid em 2020. Foi uma situação excepcional. Uma pessoa que eu recebi que estava com vírus, eu não tive mais. E detalhe, eu nem lembro quando eu tive uma doença respiratória. Claro, todos nós estamos passíveis de ter. Mas porque o cuidado sempre já lavagem das mãos, né? Já é um impacto muito grande. Quer ver uma grande transmissão de doença, Marília? Ônibus. As pessoas... O transporte público. Todo mundo bota a mãozinha ali. Então, se você tem um hábito de quando chegar em casa, vindo do ônibus, lavar as mãos, você já diminui o risco de levar do ônibus pra dentro de casa. Só isso aí. Acredite, vocês vão adoecer bem menos. É verdade. Só num dia desse, a gente estava discutindo, pra gente encerrar aqui, que eu já estou com o meu tempo bem corrido. A gente vai conversando, vai pensando, vai lembrando. Ovo. Ovo não lava o ovo pra botar na geladeira. Me diga aí, é correto a gente lavar o ovo ou não? É perigosíssimo, é verdade. Porque, gente, eu lavo o ovo. O ideal é lavar tudo que você for botar na geladeira. Não, aí o povo faz na internet dizendo, não é pra lavar o ovo, porque tira a proteção, não sei o que é isso aqui. Gente, a gente vai botar o que tá dentro, não é o que tá fora, não. Mas tem gente que não lava. O problema é botar dentro da geladeira. Ou, ou, você não faz, mas que você tem o hábito de limpar a sua geladeira de forma rotineira. Porque a sua geladeira mantém os micro-organismos ali dentro. Eles não vão cloriferar tanto por causa da temperatura mais baixa, mas estão lá. Se você não cuida, se você não limpa, pelo menos de forma rotineira, você pode estar adoecendo da sua própria geladeira. Pois é, aí a pessoa vai fazer um ovo, vai cair a casca do ovo, ai meu Deus, só é misericórdia. Bom, eu sou muito fresca, viu, nessa questão de cozinha. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa assim, eu digo, ai meu Deus do céu, já tá uma agonia, porque eu gosto de tudo limpo, tudo organizado, tudo, né. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que não é, né, gente, eu fico pra não viver, fico pra não viver. Se pegar o pano, que vai enxugar o prato, e passar na pia, pronto, minha gente matou, né, porque já fica pronto. Mas se você pega o pano, que você passa aqui, aí vai enxugar o prato, não, peraí, pelo amor de Deus. Sabe, então assim, eu sou bem fresca, me desculpa aí, minha gente, mas eu sou, nesse ponto aí eu gosto muito, tudo limpinho, e ainda mais que a gente vai comer, né. Aí o povo fala assim, você, rapaz, é restaurante, já entrou nas cozinhas, eu digo, nem quero entrar, porque se eu entrar, como? Só nem casa mais pra ir pra restaurante, porque eu sei como é que é que funciona em alguns restaurantes aí, né, a gente sabe. Mas, doutor Fernandes, obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, volte mais vezes, obrigada mesmo. Ai, eu que agradeço, um momento extremamente descontraído, rico de informações, né, que coisa boa. Inclusive, acabou ficando um momento, não só da discussão da síndrome respiratória, como também de orientação pra todos que estão agora nos acompanhando. Eu que agradeço demais essa oportunidade aí de a gente poder levar conhecimento, levar esse tipo de informação que salva vidas aí pra casa das pessoas. Obrigada, viu? Aí vamos a um intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui um bate-papo com a nossa psicóloga, tá? Volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.